Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês oito jogadores brasileiros famosos que estão livres no mercado e podem, pra essa temporada de 2021, reforçar sua equipe. Muitos jogadores aqui já tiveram passagem por futebol europeu, grandes times da primeira divisão, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar e coloque ao final do vídeo também quais desses oito jogadores teriam vaga hoje na sua equipe. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você tá aqui pela primeira vez e gosta de notícias, curiosidades e análises do mundo do futebol, eu queria logo de cara te convidar pra que você se inscreva, seja muito bem-vindo. Deixe seu like também que fortalece muito o meu trabalho, compartilhe esse vídeo quando ele acabar com um amigo seu e me siga na minha outra rede social, no arroba Vinny Weiner, onde por lá eu tô fazendo sorteio de cinco camisas. Esse sorteio vai acontecer no sábado que vem. Se você quiser saber como você pode participar, me segue lá que tem todas as regras. Então agora, após a vinheta do Mercado na Bola, eu vou mostrar pra vocês oito jogadores que estão livres no mercado e podem agora, nesse ano de 2021, reforçar o seu time. Então, pode soltar a vinheta? Vamos abrir então com o lateral direito, Rafinha. Ele tá com 35 anos e agora, recentemente, teve uma negociação longa com o time do Flamengo. Ele teve como último clube o Olympiacos da Grécia e desde então vem negociando o retorno pro time rubro-negro. Só que ontem o Flamengo anunciou que desistiu da contratação do Rafinha. Então o caminho tá aberto agora pra que o Grêmio o contrate por uma temporada. O Rafinha, eu creio que ele cabe aí em todos os times do Brasil. É um lateral com experiência, tá com vigor físico em dia, tem muita liderança e eu acho que isso peça demais dentro do elenco. E além de tudo, tem muita qualidade. Não à toa ficou tantos anos na Europa jogando no Bayern de Munique, no futebol alemão de uma maneira geral. E quando ele veio jogar no Brasil pelo Flamengo em 2019, ele comeu a bola. Foi o melhor lateral do Brasil. Então o Rafinha, com certeza, cabe em muitos times. Ele tem uma qualidade, uma chegada no ataque muito boa. Agora a gente vai pro meio campo porque tem muito volante nessa lista. O primeiro deles é o volante Ralf, que hoje tá com 36 anos. Ele marcou aí a sua carreira, sendo multicampeão pelo Corinthians, sendo um jogador sempre muito disciplinado. E agora ele teve, mais recentemente, uma passagem pelo Havaí jogando a Série B. É um jogador que hoje não tá com o mesmo vigor físico, óbvio, não tá com o mesmo poder de marcação. Mas ainda assim, pra muitos times que pretendem trazer jogadores experientes pra unir o seu elenco, o Ralf pode sim ser uma opção. Como eu disse, multicampeão pelo Corinthians tá com 36 anos e é um cara muito disciplinado. Eu acho que o Ralf poderia sim ajudar muitos times que, por exemplo, tão subindo da segunda pra primeira agora. Times que disputam os estaduais e querem montar equipes competitivas. Então eu acho que o Ralf hoje se encaixa um pouco mais nesse perfil. Até mesmo nesse mesmo perfil do Ralf, eu acho que o Elias também se encaixa hoje nesse perfil. O Elias tem uma carreira aí com muitos times grandes no currículo. Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo. Teve uma passagem no começo da carreira pelo Palmeiras. E até jogou na Europa por Atlético de Madrid, Esporte de Portugal. A última passagem pelo Elias, que hoje tá com 35 anos, foi agora no Brasileirão pelo Bahia. Só que ele acabou tendo problemas físicos e problemas com peso. Então não conseguiu dar sequência. Mas eu acho que ele se encaixa aí no mesmo perfil do Ralf. Pra times que querem ter jogadores experientes, tão subindo agora ou querem fazer uma campanha de manutenção na Série A. Eu acho que o Elias cabe muito bem nesse perfil. Outro volante, esse que até tá há um bom tempo sem ter uma sequência. É o Jean, que jogou até de lateral direito muito tempo. Marcou seu nome por São Paulo, Fluminense, Palmeiras. O Jean teve como último clube agora o time do Cruzeiro. Ele tá com 34 anos, livre aí no mercado, tá disponível. Só que eu não sei se alguns times vão querer a contratação dele. Porque o Jean, ao longo da sua carreira, teve uma série de problemas com lesões. Então eu creio que ele, Ralf, Elias, estão aí no mesmo patamar. Jogadores pra unirem um time que de repente não é de ponta. Ajudarem numa campanha de manutenção. Ajudarem um time a fazer uma boa campanha no estadual. Não um time forte, tá? Mas um time de repente assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Ferroviária montou um time recheado de jogadores experientes. Então eu acho que hoje, esses atletas como o Ralf, o Elias, o Jean, se encaixam muito mais nesse perfil. E agora a gente vai pra um nome que acabou decepcionando nas últimas temporadas aqui no Brasil. Que foi o Ramírez. Ele passou um bom tempo aí no Chelsea, Benfica, futebol chinês. E voltou recentemente pra jogar no Palmeiras. Desde que chegou foi um grande investimento, com muita expectativa. Mas acabou tendo problemas com lesões e também problemas disciplinares. Que inclusive acabaram motivando a sua saída do time alviverde. Então o Ramírez é um cara que assim, ainda tem 33 anos. Todo mundo sabe da qualidade dele, mas ele tem que querer jogar futebol. Tem que estar comprometido. Porque ninguém vai negar que ele tem qualidade. Só que no Palmeiras ele não conseguiu mostrar essa qualidade. Óbvio. Por conta das lesões. Mas em parte eu acho que ele também não estava 100% comprometido com o projeto. Porque ele não conseguiu render nada e o custo-benefício acabou sendo horrível. Porque o Ramírez, querendo ou não, é um jogador muito caro. E eu acho que esses jogadores que passam um tempo na China, no futebol árabe, eles têm que ter essa mentalidade. Quando eles voltam para o Brasil, eles têm que se adequar à realidade financeira do país. Então o Ramírez, se quiser continuar jogando aqui no Brasil, com certeza vai ter que aceitar ganhar um salário muito menor do que o Palmeiras estava pagando para ele. Agora a gente vai para o ataque e falar sobre um centroavante. Que mesmo que o time dele faça uma campanha ruim no Brasileirão, ele consegue marcar os seus gols. No caso, o Rafael Moura, que está com 37 anos. Ele teve como último clube agora o Goiás, onde mesmo com o time esmeraldino sendo rebaixado, ele e o Fernandão conseguiram marcar muitos gols. É um cara que tem passagem aí por Corinthians, Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro. O currículo do Rafael Moura é muito bom. E eu acho que ele pode sim ser uma referência para um time que está subindo, para um time que briga para não cair. Porque ele tem isso, experiência, liderança e mesmo aos 37 anos consegue marcar os seus gols. Porque ele está sempre bem fisicamente e é um artilheiro nato. Se chegar, ele vai guardar. E agora a gente vai fechar o vídeo com dois nomes mais estrelados. O primeiro deles é o atacante brasileiro que se naturalizou espanhol, no caso, o Diego Costa. Que até agora, nos últimos tempos, estava cotado para voltar ao Brasil. Com Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro de olho. O Diego Costa hoje está com 32 anos e o último clube dele agora foi o Atlético de Madrid. Onde ele não conseguiu fazer muitos gols. Foi uma passagem bem apagada, para falar a verdade. Diego Costa é um atacante que eu considero de muita qualidade, tem muita força física, faro de gol. Só que é aquilo, mesma situação do Ramírez. Se ele quiser jogar no Brasil, vai ter que se adequar à realidade financeira daqui. E o Diego Costa, a princípio, quando o Palmeiras, o São Paulo e o Atlético estavam de olho nele, ele estava querendo aí, somando salário e luvas, ganhar praticamente 2 milhões de reais por mês. Hoje, nenhum clube do Brasil vai pagar isso. Mas se ele aceitar entrar na realidade financeira do Brasil, ele pode ser um grande reforço para qualquer time. Porque que jogador que hoje a gente tem aqui no Brasil, que jogou Liga dos Campeões, Premier League, La Liga, tudo em alto nível. São poucos nomes. E o Diego Costa, com certeza, poderia ser um deles. Basta ele aceitar ganhar o que o Brasil pode pagar. E o último nome é um jogador que recentemente deixou o futebol chinês. Estava no Jiangsu Suning, que no caso é o atacante Alex Teixeira. Hoje ele está com 31 anos. Constantemente, os vascaínos sonham com seu retorno, porque ele é cria do clube Cruz Maltino. Mas eu acho difícil. O Alex Teixeira é um dos jogadores mais bem pagos da China. Mas é aquilo, se quiser jogar no Brasil, vai ter que se adequar à realidade financeira do clube. É um atacante que eu considero bem versátil, porque ele não pode só fazer homem de referência. Ele também pode ser um segundo atacante, tem velocidade, tem recurso para isso. Então eu creio que o Alex Teixeira também poderia ser um grande reforço para qualquer time. Eu acho que Rafinha, o Diego Costa e o Alex Teixeira cabem como uma luva em qualquer equipe do Brasil. O resto, tem alguns que, de repente, tem que jogar num time de segundo escalão. Reforçar hoje um time que está subindo da Série B, ser uma peça importante para um time da Série B. Mas agora Rafinha, Diego Costa e Alex Teixeira, eu considero altíssimo nível. Agora corre aqui nos comentários e coloca quais jogadores dos que eu falei teriam vaga hoje na sua equipe. Estou muito curioso para ver. Coloca aí qual teria vaga na sua equipe. Então bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo do dia. Eu espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo e de me seguir na minha rede social, arroba Vinny Viner, para que você possa participar do sorteio das 5 camisas. Tá bom? Então Vanessa, até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí